E aí galera de YouTube, galera que saiu do canal Pogossel, galera, quero agradecer a vocês aí, pô, vocês deixam esse canal foda, pô, é muito comentário top, muita força vocês dão esse canal, pô, obrigado de coração mesmo a todos vocês aí que acompanham o nosso canal, pô, lá tem vontade de chorar, pô, valeu mesmo, vamos começar aqui, primeiro eu vou começar logo com moral aqui top, que tá com a gente aqui desde o começo, pô, Davi, Clara, DL Sport, Janilson Lima, Janilson Lima, agora eu acertei seu nome, cara, obrigado de coração mesmo vocês aí que estão sempre no nosso canal, outra galera que tá chegando aí também, ó, OBK4, Luke, FPS, obrigado você, cara, Jadriel Lopes também, cara, obrigado aí, vocês que estão chegando aí que tá mantendo esse canal top, né, também quero mandar um salve aí pra Wesley Games, valeu, cara, pediu salve no nosso canal, ZipFF, um salve a GZIPFF, Paulo Gomes, um abraço aí, Paulo Gomes, você pediu salve no nosso canal, Maria Aparecida, Batista Santos, um salve aí, Maria Aparecida, Davi Games 1.0, ó, outro Davi aqui, um abraço aí, Davi Games, viz, Alice West, eu não gostei do NCE, ela falou o seguinte, é, manda um salve pra mim, vixi, vixi, alice, um abraço aí por você estar no nosso canal, obrigado de coração aí por você tá mandando salve, comentando o nosso vídeo aqui, eu sei que esses vídeos salve tem nada a ver, galera, com o meu conteúdo aí, aqui, pô, eu dou morar vocês, eu dou morar vocês aí, porque hoje eu sou o que sou, graças a vocês aí, eu fico muito feliz, todo o trabalho que eu tô fazendo, eu ajudo as pessoas, e vocês me ajudam. um comentário top deixa a gente muito feliz por nunca no meu caso eu fico muito feliz por esses comentários me fortalece a fazer mais e mais vídeo ajudar a galera aí vamos lá no salve também para maria alice você me ajudou muito manda salve ela falou obrigado maria sabe para você abrir a comparecer nosso canal para vocês estão chegando agora você quer técnico está começando o ramo hoje em dia consertar celular não precisa ter ferramentas caras de alto nível para poder começar o curso não com algumas coisas simples e básica que você tem às vezes até na sua casa você pode já ganhar dinheiro todo mundo pode aprender por centrar celular depende só de você não é querer né então com apenas um kit de chave um ferro de solda uma manta ou até uma franela mesmo comecei com franela eu botava uma franela um kitzinho de chave um ferro de solda eu já faturava meu dinheiro conseguia fazer de dois a três mil reais por mês no início que eu comecei a trabalhar com o celular e porque você também não pode então se você acaso quer aprender a consertar celular se prepara curso que eu vou lançar vai ser um curso muito barato um curso é mais para ajudar do que para ganhar cara então se prepara para esse curso e ela se inscrever no meu outro canal para outro canal que eu tô preparando aí um canal ele tá meio parado lá mas eu vou voltar a postar conteúdo do lado canal e é isso aí bora lá bora continuar o nosso vídeo de salve né quero mandar um salve também para geovane tec manda salve mano sou de espera feliz minas gerais cara nem sabia que existe essa cidade não sabe para você mano gêna silva manda salve gêna silva de minas gerais outro cara de minas gerais aí um abraço a cara de minas gerais chegando junto nosso canal aqui dando a força deles aí também valeu mesmo cara de silva e aí mano você é fera manda salve aí sou de opções Bahia aí tá aqui não sabia não que existe essa cidade na Bahia não um abraço aí posso tá errado se eu falo errado aí me corrija aí mas um abraço aí cara você aí de silva um abraço cara Fabrício Lopes salve mito valeu cara mito não eu só ajudo vocês aí mas valeu mesmo pelo seu comentário top um aleatório Sandy eu acho que é o nome do do canal dele ele pediu salve aí e deixou o like obrigado aí pelo seu like obrigado pelo seu salve obrigado pelo seu comparecimento aqui nosso canal cara Riquelme Santana mano salve cara meu nome é Riquelme um abraço aí Riquelme salve para você também quero mandar um salve para essa galera galera do Pix a galera do Pix a galera do Pix aqui faz a diferença nosso canal um abraço a todo mundo que envia Pix obrigado você aí que envia seu Pix obrigado você também que não envia o Pix não tem problema nenhum cara eu só peço o Pix as pessoas que puderem mandar se puder mandar no valeu mesmo se não puder também não tem problema então Igor Alessandro Paulo Vinícius Carlos Fernando Diana Michele Fábio Teixeira Camila Ferreira Ana Clara Virgínia Borges Lucas Azevedo Viviane Regina Sirlene Teixeira e muitos outros aí que enviaram cara porque não dá para botar todo mundo aqui a marca agradecer a todo mundo que segue nosso canal cara nosso canal se você tem ideia todo mês bate mais de um milhão de visualizações graças a você aí toda semana todo dia mais 200 inscritos chegando aqui nosso canal vai fazer dois anos agora que eu tô com esse canal pô então eu tô vendo que meu trabalho tá no resultado a vocês aí vocês estão gostando do meu trabalho aí cara obrigado de coração mesmo e é isso aí cara espero estar vendo você no meu canal e é nóis valeu